E vai chover, cinco dias, e vai passar um furanão por nossa cama E vai chover, cinco dias, e vai passar um furanão por nossa cama E vai chover, cinco dias, e vai passar um furanão por nossa cama E vai passar um furanão por nossa cama E vai chover, cinco dias, e vai passar um furanão por nossa cama E vai passar um furanão por nossa cama E vai chover, cinco dias, e vai passar um furanão por nossa cama E vai chover, cinco dias, e vai passar um furanão por nossa cama E vai chover, cinco dias, e vai passar um furanão por nossa cama Eu gosto de fumar nos feios da Carquinha Eu gosto de fumar nos feios da Carquinha No amor que eu quero o dia que tem A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.